Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleito. Estou trazendo para vocês aqui um drone bem interessante. Muita gente tem comprado e gostado bastante. Resolvi trazer por curiosidade, para ver se realmente esse drone cumpre o que promete. Esse aqui é o L800 Pro 2. É um drone aí que tem um gimbal de 3 eixos, entrada para cartão de memória. Diz que vai a uma distância boa e também tem uma boa estabilidade. Vamos ver na prática se realmente ele vai entregar toda essa qualidade. Ró, chegou aqui tranquilinho, com mais ou menos uns 20 dias úteis, não foi taxado, passou direto ali na duaneira. Foi declarado um valor de 8 dólares, pessoal. É bem legal, hein? Bom pra caramba, principalmente quando é taxado. Tá querendo comprar um desse? Aqui embaixo na descrição tem um link do melhor site lá para você estar adquirindo o seu. Então a loja é confiável, é segura, pode comprar que você não vai ter medo. Vai chegar certinho da mesma forma que chegou para mim. Vou abrir ele aqui e vamos fazer todas as verificações para ver se está tudo dentro dos conformes, beleza? Olha aí pessoal, bonitão, hein? Já veio logo aí, ó, nessa bagzinha, essa bolsinha de transporte aqui bem legal. Ó, só de ver a bolsinha já gostei. Vamos ver se o produto também é tão bom quanto essa bolsa aqui. Bolsinha bem acolchoada, ó. Tudo bem protegidinho aqui. Bolsinha para você guardar os acessórios. Tem aqui essa espuminha para proteger e aqui já está o drone. Esse aqui eu pedi na versão com sensor de obstáculo, porque tem também na versão sem sensor, tá? Então o sem sensor de obstáculo, ele fica na faixa de mais ou menos uns 550, 600 reais aproximadamente com uma bateria. Esse aqui é também com uma bateria, só que com sensor. Então ele já muda um pouco mais de preço. Ele fica na casa aí dos 700 a 800 reais, beleza? Vamos ver aqui o seu controle. Vamos apertar aqui para ver. Vamos ver como é que abre esse controle aqui, pessoal. Ah, que bacana! Já tem uma telinha aqui de telemetria, então já gostei. Ó, suportezinho aqui para você colocar o celular, tá? Então já achei bem interessante esse controle. Só de ter aqui a telinha de telemetria já me agrada muito. Ó, uma luzinha aqui azul com as informações. E o que eu achei mais interessante nesse drone aqui, segundo o fabricante, é o seguinte, para você conseguir localizar o seu drone. Você vai lá na parte do GPS, no aplicativo, dá três cliques, tá? Onde aparece a parte do GPS, que é do retorno to home lá. E assim que você apertar três vezes, ele vai abrir a parte de mapa, tá? E lá vai te mostrar a longitude e a latitude onde foi detectado o drone pela última vez. Mas é bem interessante, porque se realmente isso funcionar e você perdeu o seu drone, você clicando na parte do RTH três vezes, dando três cliques lá, você vai conseguir pegar todas essas coordenadas, colocar no GPS para você conseguir localizar, encontrar esse drone. Se isso realmente funcionar, pessoal, pô, é show de bola, viu? Ó, tem uma pegada aqui embaixo também, ó, para você ter mais firmeza, beleza? Tem aqui duas rodinhas na parte de trás. Ó, a rodinha de baixo aqui é para você aumentar e diminuir a velocidade. O botãozinho de cima é para você tirar a foto e gravar vídeo. Aqui do lado de cá é para você subir e descer a câmera, beleza? Sobe e desce a câmera. E esse botãozinho do lado de cá, se eu não me engano, é o modo Headless, né? Que deve ser o modo sem cabeça, acredito eu, tá? Aqui na frente, embaixo, tem o botãozinho de ligar e desligar aqui o controle, tá? Apertou, desligou. Apertou o botão, ligou novamente. Aqui em cima, na parte de cima aqui, é o GPS, tá? Então, aqui o GPS está ligado. Se apertar e segurar, vamos ver se desativa aqui. Aqui comigo não está aparecendo, mas talvez deva aparecer essa função aqui quando estiver conectado no drone, né? Para poder desativar. Aqui, essa parte do cadeadinho aqui, deve ser para dar partida nos motores, tá? Então, apertou aqui, as hélice já começam a girar. E esses dois botões aqui, devem ser botões de fazer calibração, tá? Aquele calibração horizontal e vertical, né? Para você conseguir calibrar o Compass, deixar tudo calibradinho certinho. Falando aqui do nosso controle, ele tem aqui uma bateria interna de 400 mAh. Tá ok? Então, ele já tem uma bateria interna. E... Vou desligar aqui o controle. Para fazer o carregamento, é aqui, na sua lateral. A autonomia da bateria desse controle é de aproximadamente 2 horas, tá ok? E o tempo de carregamento dessa bateria é de aproximadamente 30 minutos. Ou seja, meia hora o controle já está carregado e a autonomia dele é de 2 horas, tá ok? Vamos fechar aqui. Ah tá, as anteninhas aqui, ó, são fake, tá? Então, as anteninhas aqui, elas não funcionam de verdade. É só um plástico mesmo aqui, simulando ter alguma coisa. Então, não tem nada. Se quiser deixar fechado assim, pode deixar que não vai atrapalhar em nada, beleza? Beleza? Olha o bichão aqui, pessoal. Já está até com a bateria nele aqui. Vamos deixar de ladinho e vamos falar aqui da sua bateria. A bateria aqui, ela é de 3.000 mAh, tá ok? Então, é uma bateria de duas células, 7.4 volts, tá? O tempo de carregamento dessa bateria é de aproximadamente 6 horas, beleza? E te dá uma autonomia de voo de aproximadamente entre 23 a 26 minutos. Para fazer o carregamento dela é aqui nessa portinha USB, tá? Aqui na sua lateral. Para poder ligar o drone é só apertar esse botãozinho aqui, ó, na bateria. Que você liga o drone, tá? O drone não tem botão para ligar, a não ser na bateria. Apertou o botãozinho na bateria aqui, o drone já liga, tá ok? Vamos ver o que é mais aqui. Ó, o drone é bem grande, pessoal. Ó, ele fechado na mão, ó. Tem um porte interessante, tá? Ele não é tão pequeno assim, não. Ele tem um tamanho bem legal. Abrir nele, as pernas são dobráveis. Já retirando aqui o nosso protetorzinho de gimbal, que é muito importante. Já de cara, vemos aqui, ó, o seu gimbal, tá? De três eixos, ó. Vocês podem ver assim, assim e aqui na frente também. Tem aqui um plásticozinho para poder proteger. Vamos retirar esse plástico. Aqui na parte de cima dele aqui, ó. Esse compartimento é para você colocar aí o sensor de obstáculo, tá? Aí, ó. Beleza. Retiramos aqui. E, ó, tá aqui o compartimento para você colocar aí o sensor de obstáculo. Segundo o fabricante, esse drone aqui tem uma distância de imagem e de controle de aproximadamente 1,2 km. Vamos ver se na prática realmente ele vai conseguir chegar aí a essa distância toda. Com um gimbalzinho aqui de três eixos, que te entrega aí uma melhor estabilização de imagens. Também possui, na sua lateral, ó, que é bem interessante, nesse risquinho, então, onde está meu dedo, entrada para cartão de memória, tá? Então, você consegue ter aí uma melhor qualidade de imagens, porque toda imagem gravada através da câmera desse drone vai ser armazenada no cartão. Então, você consegue ter aí boas fotos e filmagens, acredito eu. Vamos ver nos testes. Aqui, o seu acabamento, pessoal, não é o acabamento de primeira não, tá? Estou vendo até rebarbo aqui, ó, do plástico, tá? Então, ele não tem aquele acabamento de primeira. Você consegue ver aqui nas suas laterais aqui alguns detalhes sobre o corte do plástico. Mas, a forma construtiva dele em si é bem interessante, tá? Ele tem aqui um design bem bonito, eu achei bem legal. Tem aqui uma camerazinha de fluxo óptico, tá? E mais duas imitações de sensores. Então, vou tirar esse outro plástico aqui. Ó, aqui no meio é o sensor aqui, ó. É o sensor de posicionamento, que é o VPS. Essas outras duas bolinhas nas suas laterais aqui não é nada não, tá, pessoal? Não é nada não, é só imitação de sensor mesmo. Vamos ligar aqui o drone pra ver ele funcionando. Ó. Vamos ver se ele calibra aqui o gimbal. Será que tem que ligar o controle? Ah, beleza aí, ó. Já deu aquela estabilizada aí, ó. No gimbal. Ó. Então, você pode tombar aí o drone ao tanto que ele deita, ó. E a câmera continua bem estável, ó. Pra cima e pra baixo. Pra um lado e pro outro, ó. Já deu uma desarmada, mas voltou de novo. Tá piscando porque deve estar procurando aí sinal de GPS. Vamos desligar aqui o GPS. Pra ver se vai. Beleza. Já desliguei. Pra poder fazer a conexão entre os dois, é só pegar esse stick aqui, ó. Jogar pra cima e jogar pra baixo. Que aí você faz o pareamento entre o controle e o drone. Beleza. Vocês percebem aqui que a luz vermelha parou de piscar, porque está com o GPS desligado, mas a frente continua piscando. Vamos dar partida aqui nos motores. Ó. Está funcionando, ó. Vamos subir um pouquinho, ó. Beleza. Beleza. No teste prática aqui, como vocês viram, todos os motores funcionando, tudo trabalhando corretamente. Vamos subir e descer aqui a câmera pra poder ver se também está funcionando corretamente, ó. Um lado não. Ó. Pra baixo. Fica meio complicado. Vamos lá. Conseguir entregar aí uma boa qualidade de imagem, né? Na hora que você vai fazer aquela movimentação. Vamos fazer os testes pra ver se realmente ele vai entregar aí essa qualidade toda. Temos aqui também o seu sensor, tá? O sensor de obstáculos, que é bem interessante. Vamos fazer os testes com ele também pra ver se realmente funciona a belezinha, tá? Então tá aqui o seu sensor. Pra colocar, a gente coloca aqui na parte de cima. Deixa eu desligar primeiro o drone, né? Pra não correr risco de queimar ele aqui ou estragar. Vamos encaixar aqui em cima. Beleza. Fez um cliquezinho aqui. Já está encaixado. Vamos desligar novamente. Vamos fazer aqui o pareamento. Beleza. Já deu o beep aqui. Vamos desligar o GPS. Ok. Aí, ó. Tá aqui o sensor. Deixa eu ver aqui se ele vai funcionar. Pera aí. Desligou o GPS. Ainda tá piscando. Então vamos desligar aqui o controle. Vamos desligar primeiro aqui o drone. Vamos desligar aqui o controle. Vamos ligar primeiro o controle. Agora nós vamos desligar o drone. Vamos lá. Beleza. Vamos fazer a conexão aqui. Ainda tá piscando. Colocar em cima da mesa aqui pra ver se... Ah, parou. Viu, pessoal? Então, enquanto ele tava na minha mão, ele não conectou, tá? Ele não parou de piscar. Depois que eu coloquei ele na mesa, ou você coloca no chão, a luz para de piscar, igual vocês viram. Vamos lá. Vamos ver aqui se esse sensor vai funcionar. Né? Se ele vai mover para o lado. Vamos virar aqui. É, pessoal. Olhando assim... Olhando assim não parece que ele se movimenta não, né? Comigo aqui segurando na mão. O negócio é fazer o teste mesmo na pista pra ver se realmente ele vai funcionar e se vai fazer aquelas movimentações de giro 360, né? Pra poder cobrir todos os pontos aonde ele estiver voando, tá? Deixa eu desligar aqui novamente pra gente não correr nenhum risco. Um drone interessante, né, pessoal? Achei aqui um drone bem bonito. Pelo que ele tá prometendo, tá? Com a distância aí de 1km e 200, com gimbal de 3 eixos, entrada pra cartão de memória, sensor de obstáculo, um tempo médio de voo entre 23 a 26 minutos, motores brushless... É, pessoal. É um dronezinho aqui que promete, hein? Vamos ver aqui na prática se realmente ele vai conseguir entregar isso tudo. Tem GPS, né? E se o drone cair, o fabricante ainda fala que você ainda consegue achar a última localização do drone através da latitude e longitude no aplicativo. Então, vamos ver se realmente ele vai conseguir entregar isso tudo aí, pessoal. Aqui tem uns manualzinhos também. Tem aqui o que vem sempre, né? São a hélices reservas, parafuso, tem duas chaves, uma chave de fenda e uma chave Philips. O cabinho branco aqui USB pra você fazer o carregamento da bateria, que leva aproximadamente 6 horas pra carregar, pessoal. Então, não se esqueça. Leva, em média, 6 horas pra carregar, tá? É bom você usar aí um carregador de 5 volts, 2 ou 3 amperes pra você conseguir fazer aí o carregamento dessa bateria. Tá aqui o aplicativo dele, que é o RX Drone, tá? Então, tá aqui o nome do aplicativo e o QR Code pra você escanear aí com o seu telefone, pra você conseguir baixar, tá? Aqui o manualzinho com algumas informações sobre ele. Então, vai ter tanto em inglês quanto em chinês, tá? Então, tá aqui a parte de calibração e outras funções, mostrando também aqui a função do controle. Apesar de quem não sabe, né? Igual eu também não sei ler inglês, mas pelas figuras aqui ilustrativas, você consegue ter mais ou menos uma noção do que se trata, tá? Então, é só dar uma olhadinha aqui nos desenhos que você consegue ter mais ou menos uma noção do que fazer, tá? Mas acompanha aqui no canal pra você não perder nenhum detalhe sobre esse dronezinho aqui. Eu vou fazer todos os testes, vou fazer teste de long range, tempo de voo, modos de voo. Eu vou ver aqui as primeiras impressões, né? Que eu vou fazer com ele aqui pra poder ver o que eu acho da estabilidade dele, qualidade de filmagem, qualidade de fotografia também. É um drone interessante pra iniciante? Sim! Eu acho um drone bem legal pra iniciante, só tem que tomar cuidado com a câmera dele, tá? Pra você não deixar bater no chão, porque é o componente mais sensível do drone. Então, se for realizar o primeiro voo, vai em local aberto, longe de interferência, justamente pra você não correr o risco de bater em algum lugar, tá? Então, um local aberto é mais fácil de você aprender a comandar, né? A pilotar e entender todas as funções básicas desse drone. Se você tem um drone mais simples e quer um drone aí com uma imagem mais estabilizada, né? Com uma qualidade melhor, que tem entrada pra cartão, ó, o link desse drone tá aqui embaixo na descrição, tá ok? Dá uma clicada lá. É o drone bacana e eu coloquei o link das melhores lojas aí, confiáveis, tá? Que tá com preço muito bom. Então, corre lá pra você adquirir o seu. O link tá aqui embaixo. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo aqui de unboxing do L800 Pro 2 e ainda não tá inscrito no canal, pessoal, já se inscreva agora, tá ok? Pra você não perder nenhum conteúdo, não perder nenhum detalhe. Além desse drone, vários outros modelos que eu trago aqui pro canal. Beleza? Então se inscreve aí pra você não perder nada e já deixa aquele super like que fortalece muito aqui, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!